Agora vem um peixe, é grande, pelo menos eu quero que seja pelo menos quatro quilos. Mas aí tá puxando, tá brigando, né, lá tá brigando, agora vamos puxando. É, já são meia hora já que tá puxando esses peixes aí. Tá brabo. Ó como a vara me enverga, ó como pula o peixe, ó o peixe como pula, o peixe pula muito, rapaz. Que maravilha de peixe, esse aí é um Baiacu Arara, isso aí faz um filezinho, é vendido lá no restaurante do Marcinho.